Hoje pra falar sobre o camisa 10 do Goiás, que usa camisa de número 60, 32 anos de idade. O Guilherme Marques, inclusive o artilheiro do Verão, na Série A do Campeonato Brasileiro. O Goiás que até a última rodada tinha vários jogadores com dois gols marcados, né? Lucas Alter, Bruno Melo, Matheus Peixoto, vários atletas com números semelhantes. Agora, com o gol de Anjo Corinthians, né? O Guilherme chegou à marca de três gols e é o artilheiro também do Goiás no Campeonato Brasileiro. Além de três passes, né? Três assistências também na competição, marcou um outro gol na disputa da Copa Sul-Americana diante o Santa Fé, soma até aqui na temporada, 20 partidas. Demorou pra ser um titular depois que, ainda sob o comando do técnico Emerson Ávila, fez algumas partidas ruins como titular, por exemplo, diante o Palmeiras, né? Onde foi a sua estreia contra... não, perdão, o Palmeiras ele entrou no segundo tempo, né? Ou não? Não, calma aí. Ele foi substituído depois da expulsão do Lucas Alter, né? Contra o Fluminense também não foi bem, porém depois da chegada do Armando Evangelista acabou se adaptando bastante e dá pra gente entender muito bem. Até porque o Guilherme Marques jogou no futebol português de 2009 até o final de 2013. Em relação ao seu contrato, ele tem vínculo no Verdão em definitivo, tá? O Guilherme Marques não está emprestado, não pertence a nenhum ricaço chinês, nada disso. Ele pertence ao Goiás até o final do Campeonato Brasileiro de 2023, porém, existe sim essa possibilidade dele ainda deixar o Verdão nessa atual janela de transferências. Vejo como uma possibilidade muito remota, até porque o Guilherme Marques na parte financeira não tem a menor dúvida de estar assim 100% resolvido, não só pra sua família, mas para as próximas gerações. E desde a sua chegada ao Goiás, né? Ali pra disputa do Brasileirão, revelou que estava realizando um sonho de vir ao futebol nacional pra jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Então acredito que agora, se pintar propostas do mundo asiático, possivelmente de onde elas vieram, nessa atual janela de transferências, acho muito difícil ele abandonar o barco, né? No meio do Campeonato Brasileiro, sendo titular e realizando, segundo as suas próprias palavras, esse sonho da primeira divisão. Então não acredito que o Guilherme Marques, mesmo recebendo uma proposta, um caminhão de dinheiro, não vai sair do Goiás agora, na metade do ano. Se for pra sair, pode ser sim no ano que vem. Quando foi perguntado a respeito disso, o Edmil Pinheiro, em entrevista ao pessoal da rádio Band News de Goiânia, valeu demais toda a galera, ele confirmou o seguinte, se tinha a possibilidade de renovação do Guilherme Marques. O Edmil respondeu o seguinte, abre aspas, Final do ano, existe sim a possibilidade. É que o Guilherme e boa parte do mundo querem ele de volta. Sofreu um ataque de propostas nessa janela. Essa escolha foi minha, né? Da sua contratação. Fecha aspas, foi o que revelou o Edmil Pinheiro, tanto em relação às propostas do mundo possivelmente asiático, e também, por que não, das ligas mais alternativas no futebol europeu. Se eu não estiver enganado, o próprio Guilherme, na sua, acho que foi uma entrevista coletiva, na coletiva de imprensa, na sua apresentação, ele foi consultado por vários clubes do futebol polonês, porque quando estava lá na China, é óbvio, o cara ganhando um caminhão de dinheiro, foi até pego de surpresa voltando ao futebol brasileiro e para o Goiás, né? Que beleza, pra gente é um gigante, mas você olha dentro da visão, por exemplo, do futebol polonês, o cara pode pensar, pô, por que esse cara está voltando para o Goiás, né? No futebol local, poderia ser uma peça importante aqui na Polônia. Possivelmente, recebeu propostas de lá também, antes de fechar com o Goiás, na disputa do Brasileirão. Então, jogador bastante assediado no futebol europeu. Em relação às grandes ligas, não vejo muita possibilidade, tá? Como, por exemplo, até mesmo em Portugal, acho que seria um bom destino para ele, mas para clubes pequenos, acho muito melhor ficar no Goiás, no campeonato brasileiro. No futebol italiano, por exemplo, no espanhol, inglês, acho que já passou do ponto do Guilherme, muito por conta mais da sua parte de idade. Mas, tanto para o futebol da China, onde ele jogou, né, em 2021 e 2022, com ótimos números, né? Marcou seis gols e duas assistências na última temporada pelo Guangzhou City, em 18 partidas. Acabou que o clube por lá faliu, pagou tudo o que devia para o Guilherme Marques. Ele ficou livre no mercado e fechou com o Goiás. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito desse jogador? O Edmil, pelo menos, revelou tanto essa procura, proposta, sim, de clubes, possivelmente, eu coloco, sim, do mundo asiático, por que não? A Tailândia da vida, esses caras têm bastante dinheiro. Do mundo da Arábia Saudita, que vem com bastante grana também nessa atual janela, em relação ao futebol europeu. A janela que já se encerra agora na próxima quinta-feira, dia 1º de setembro, perdão, na sexta-feira. As outras ligas mais alternativas, Turquia, onde o Guilherme também já jogou por lá, em outras equipes mais alternativas. Portugal só se encerra na segunda metade, na segunda semana do mês de setembro. E também outras ligas do futebol árabe, como, por exemplo, até mesmo a Arábia Saudita, do futebol asiático, só se encerra ainda no final do mês de setembro. O que você pensa a respeito dessa possibilidade? Como eu falei, acho muito por conta dele estar retornando já um pouco mais velho, não é nenhum jovem de 23, 25 anos de idade. Já está muito bem resolvido nessa parte financeira. Que bom para o jogador. Ganhava, inclusive, 500 mil reais por mês lá no futebol chinês. Acredito que hoje no Goiás deva receber algo na casa de 100, 120, até uns 140 mil reais mensais. Já que agrega bastante dentro do time e é um jogador bastante requisitado, né? No mercado da bola.